A CIDADE NO BRASIL 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 Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim A CIDADE NO BRASIL 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 Vcam da água, porque ela é uma empresa da calcinha, a pessoa é que faz costumar passar durante o 1. 2. 5. 6. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 15. 15. um 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 E aí, eu vou falar sobre isso. Uma área que aqui nos temos que ação de colocar uma parte de uma bandeira chamada que diz que aqui está em parte do mundo em galo e de ver com a vega. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, para ver quantos de çalışan, eles podem ler emSCI. Aqui, a gente, a gente pode ver quantos ouer eventos. A gente pode ver quantos. Quando você pode ver quantos de low-sein, a gente pode ver quantos devales. Aqui é essa gente. Então, eu vou falar sobre isso. e você vai fazer com que minutos? Então, como você vai fazer com 10 minutos? Então, não precisa. Como você vai fazer com 10 minutos? A questão de que o tempo de a gente que possui um tempo para as pessoas? E aí ele vai fazer com que tempo. Então, como você pode fazer com o tempo de a gente que faz a gente? e a gente vai fazer a palavra para você fazer uma ordem de forma grande. A palavra é uma ordem que a gente consegue. Vamos fazer uma ordem que o que a gente faz. E você pode fazer uma ordem que a gente consegue fazer uma ordem de forma grande. ... ... ... ... ... tira e seu sexto-noho. 1 mª. 2 kmª, 1 mªs niqª, E aí, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. coinvesse no adorno. Então, você fala assim que eu soube, eu fico 5 vezes que você estou fazendo. Você tinha falado, eu fico 5 vezes que você não faz isso. Da só subterrata, aniversário confirmou fico a 2ª a 5ª a 5ª a 5ª a.rg. Então, as gostei de ver, vocês estão fazendo 2ª a 5ª a 5ª a.rg. Vocês estão assistindo para fazer. Vocês estão assistindo, então, você diz que você continua a 5ª, e aí está tudo bem. o que você diz a 5ª a.rg.rg. nós teagerem que você認ou Então, você tem que fazer 5 deuses para produzir. Você tem que fazer 2 vezes. Então, a gente parece que se organiza a gente. A gente também tem que fazer isso. Muito fácil, muito simples. A gente tem que fazer isso. A gente diz que a gente tem que fazer isso. A gente também tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Então, o que fazer isso? Isso tem que fazer isso? A gente tem que fazer isso. ...e, $. Que? $1⁄�������������������� com a 0u6. Vamos de. $1⁄��������� wasonsupr. A gente sabe que claro que, logo emendimento do que se apenas nos analisamos com o valor por dois dos. Emensão número 1, nós sabemos alguns questionos que precisamos. o primeiro question pra saber mais então se lhe se lhe perguntou o que é? perguntou, é que é? perguntou, é que é? perguntou, é que é? perguntou, é que é? Então, vamos lá. Como vocês podem olhar perguntas, os discrosstantes são dois números. Os seus corpos tiverem perguntas, quais são as perguntas, os benefícios, quais são as perguntas e os benefícios, quais são as perguntas e os benefícios, esses são os Gedanken contextos. O primeiro existe a nossa questão. Se você não tira a pergunta, não se pergunta para sua pergunta. Então, eu vou falar sobre esse tema, como eu vou falar sobre esse tema. Eu vou falar sobre esse tema. Eu vou falar sobre esse tema. check out the issue. A headline do do收se dole 0.25 né dole deve por o de eu da 5 segundos para fazer isso. Apeno é um 20 segundos. É um 20 segundos. Eu vou fazer isso aqui. Um, meu número é. Você vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso? Um, você vai fazer. A torre na torre é só o longo do vídeo. A torre é só que você pode ter que ter info na yawnada do vídeo. é um por exemplo, o que é que você vai fazer? 100 metros. Então, vamos a ver... O que é que você quer fazer? A mídia, a mídia é um pouco mais difícil. Então, você vai ver. Olha, eu acho que a mídia é um pouco fácil de usar. Então, é muito fácil. Você não pode usar ele. Eu escrevi aqui. Aqui está. Estou clicando. Eu escrevi. Aqui está. Estou a gente que ela não joga? Está no meu lugar. Então, eu sei que eu conheço que o que é um Ch suivreAC به�ivo em breve. Essa genau conhece o CO1 está 5f0 com de marido. Pou 3,000 joules de marido acompanhando e abonho da 5p de marido. Considindo a publicidade 3KP de marido emチャンネル. 500 joules per segundo. E depois falo que você liga aкоuras, 500 Watt. Aqui você pode usar o trabalho para esse tipo de rincosco, mas como você pode usar o trabalho de 3 números de rincoscouxo, não só fazer uma tira questão, mas sim, porque você pode usar a lei de uso mesmo, você pode usar a lei de uso de siostra. Você pode usar a lei de siostra, você pode usar para você usar a lei de siostra, quando você pode usar a lei de siostra, Bala dasolas, você precisa de pastiamento para aplicar. No, você já precisa chamarra de entro como o assunto. Dito é o question que existe. Dito é o question que existe tem uma pergunta que existe mais a coisa que existe. É isso que você precisa. E justamente no comentário está algum tipo desse tipo. A pessoa que existe no conhecido em 4 falhas. Então fica no que há uma pergunta que existe na지. A pessoa que termina em 3 falhas em 4 falhas. Eu vou criar no sentido em 3 falhas. O caso Então, vamos lá, vamos lá. 2. 2. 3. 5. 8. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 8. E aí, vamos lá. 3.5 Joule, e-cola não é somente, 3.5 Joule, e-cola não é somente, 3.5 Joule, Quem você achou tre 이거는, você consegue, pelo wayneiro foi. O bom igual, se você disse isso, se ele usou pra ver noarı. himu工, para prazer já... se você comer na cara o sultura, para colocar em 좀. Quando você compra, Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos fazer isso. O que é o que é o que é o que é o que é? E aí o 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 Abra, 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 abra. para receber notícias, lovquê, açá-se, 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 açá-se. Nós estamos analizando ocio, como students ouMS, a gente tem que fazia. E as pessoas que falem, essa pessoa é como, como elas recebem? Mas, como nós dissemos a pessoa que diz uma pessoa? Vamos ver! Olha, os convivores, vocês vão ver se... Primeiro, depois de vocês, vocês já estão falando, eu vou falar à minha escola. A minha escola, a minha escola, eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando, quando eu tenho um colombia, eu vou fazer um colombia, um colombia, um colombia que está está na colombia, eu estou falando, Então, vamos lá, vamos lá. Aqui há um número de pergunta. O que é o que é o que é o que é o que é? é o que é o que é o que é, que é o que é o que é, então, aqui na frente, a gente está fazendo duas vezes, e há um ponto que os perdão para não imponha. E há um ponto que não há mais. A gente não pode, também, isso pode ser, mas e temos que tome. E aí, o que é isso? Temos esta a очерida. A então eu digo isso, porque você achou o que vai fazer, eu vou comentar a leitura de uma o chance de fazer. A seguinte, onde? 2, 2, 2, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, Como fazer isso, como fazer isso, como fazer isso, Então, vamos lá, vamos lá. Para ter a quarta nil, de acordo com o número limitado, olhando em luz, a minha minha mesma olhando, thus a gente também se colocar em luz, estou a um single orierto deixo posso exists aqui mas um tremendo Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. e aí o que eu vou falar com a a a a a a a a E aí, o que é o que é o que é o que é o que é? E o tamanho do tamanho da torte, torte é como pode ser, torte na torte, e tete torte, e tem a torte. E tem a torte, e tem a torte, e tem a torte. E tem a torte da torte em umbo, e tem a torte, e tem a torte, e tem a torte, e tem a torte. Agora, você pode ver um bicho para que ele se não pode ser. A torte em torte em torte, a torte de cada vez mais que seja, os e aí e aí e aí e aí E aí, o que é 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 o que é? F colleagues, navegables também, temos N, great investors to share this comtinha. O que é o e-mail? O que é o e-mail? O e-mail não tem nada? O que é? Até mesmo. Aí eu tenho que ir, eu vou olhar para aura de eu e-mail, e você tiver a resposta de eu e-mail que uma resposta. Mas a pergunta... Você só pode assistir a resposta que o que você quer dizer. Então o caso é que você trabalha em quando quer? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. o que a gente quer dizer que... são pessoas, ou até um... sortido... E, só nos chamam de 20% como você conhece... são pessoas. Então, a gente quer dizer que... e definir um mais... de forma que é uma questão do futuro e ela é diferentes. Como você, você tem a forma de, você tem a forma de... Então, você tem a forma de... O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hablando-compara são 05 e o que os Underg没有? Quale? É de fato que nós falamos que os alunos no meio dos um, vamos adicionar a 5 e a 3 e a 3 e a 3 e a 3 e a 4 e a 4, a 4 e o segundo é cada vez que estamos falando. Mas no parto que a 4 e a 3 e a 3 e a 5 e a 6 e a 4 e e a 3 e a 5. Então, o que é que é que é que é que é que é? E aí, o que você está fazendo isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então você estabelecer em posição deします O ponto possível, o ponto da compra manta? Obég Ast custom... Bd-n-t-n-a Sim,anta 1981i, há 8 nov, a stone Então, vamos fazer isso. Então, eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Muito obrigado. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, por favor, se você quiser, se você quiser pedir bem, é a verdadeira de um poder. Claro que es um poder de um poder de uma nova pousada. Você tem que dizer? Um poder de uma das na ilha gider, se você quiser. Se dizer um poder é uma de uma sição finalmente uma pesada. Jantrik-sekti, sabdo-sekti, tê-rupa-n-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô. Jantrik-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti-sekti Como é isso aqui, eu disse de procrastinar com as notificações, e eu acho que vamos dar uma colíquas uma coisa grande em relação a detta. Bola está na colocação de uma colíquia. Nosso colíquia com essa colíquia, quando a colíquia torna fica com os poucos. Mas como é, a colíquia que está a colíquia, é que é que quer essa colíquia com ele. Então, né, isso aqui é a colíquia. O colíquia tem que do colíquia com ele, mas o colíquia? Então quando há isso aqui, é isso aí, o colíquia, eu falei antes que ninho... ...porno-benequer recursos... ...mães poderosas... ... còn uma força de capacidade... ...compran Ricardo Nunes... ...compranagem... ...compranagem da sua força de capacidade... ...an a corrida de classe... ...compranagem... 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 Então, o sistema é especialista, o sistema é um alcocho, o sistema é especialista. A forma que usa o sistema é importante, mas não precisa de um alcocho, o sistema é a forma que faz ele. É o sistema foi importante, ou seja, o sistema foi todo o sistema, Então, vamos lá. Então eu adorसço dele trazendo a forma muito importante. 5ITA micavos. Qual O Carto Direito, pode sub pigs. 5きます, digamos. Mai nosso conhecimento pode ser servido presente, com algo simples para propaganda. Vou conferir no Pi Keleca comoус blacknal faz as coisas. Como tudo isso, se você nãolamar, isso é um bom direito porque o Carto面 da mulher. Parents significa que tipo de 80s, 우� 1000 a matcha. C couldnoばểm, porque depois, Como você gostou, o que você gostou de fazer a sua obra, esse é o seu nome de uma vida profil vai, onde está, você pode fazer a sua vida profil, e aí você pode te dizer que, a sua vida profil, a sua vida profil, que você pode fazer uma vida profil, quando você fala assim, ele é um vídeo, você sabe que isso me deixe. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vai na tela para isso. Então, você pode falar assim. O que você está? Está możemy fazer essa imagem para a postura. O que isso é? Vamos dizer que você está fazendo isso. O que você está dizendo? O que você está fazendo isso? Não tem um vídeo. Agora, por assim, o que você está fazendo essa imagem? O que você está dizendo? N impossible. A imagem e está já estávando. Alô, shupti, racharani, shupti tete, rupanturito, hot. Alô, shupti, racharani, shupti, rupantur, hot. Como é que você planejou praticamente? Eu coloco aqui. Aí você pode, a gente tem um corpo de novo. Aqui vamos, a gente tem um corpo de novo. Então eu vejo um corpo de novo. Então, eu vejo um corpo de novo. Você pode ver. E aí portanto, E aqui, e aqui, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. Esse é isto. Mas é como temos agora a questão que temos. É 줄 que a gente falou que tinha uma infância, uma infância que tinha significantes, uma infância que tinha uma infância que tinha uma infância que ela queria. Esse conflito se conhece as pessoas, isso é que isso é possível? Não! Eu digo agora, isso é possível. Porque isso é possível, isso é possível ter sido possível. Em todos os outros momentos, Eu estou falando aqui por isso, tem coisa, né? Ela foi com uma quantidade de dúvida, Mas não há nada, Não há nada. Vai dizer, Isso é casi importante, Vai ter essa questão. Vai ter duas coisas que você já fez. Ok? Na qual seja, Eu fiz um contato. A grande quantidade, Eu fiz um pouquinho por lá, Vamos falar que você está aqui. Eu não estou assistindo, E agradecemos. Sarense.